O bananço é maravilhoso. Eu vou uma vez por ano pra lá. Minha mãe me vê uma vez por ano. Minha mãe, ela pega a história de um ano. Ela quer me contar em uma hora. Sabe como é isso? Eu tenho que ouvir numa velocidade de quatro, no WhatsApp. Ô, povo, vai pedir! Cheguei na casa da minha mãe. Entendam os personagens que vocês não se perderam. A minha mãe, com uma panela de sopa de feijão, quarenta graus. Sopa de feijão pra jantar. Minha mãe, pra você não perder os personagens. Fernando, meu primo. Uma prima minha de oito anos de idade. Flávio, que é amigo meu avulso. Carlos Erivel, que é o fofoqueiro da cidade. E a Fabrícia, que foi pra moiar meus esquemas. Ela moia meus esquemas. Entendam? Todo mundo falando ao mesmo tempo. É todo mundo pedindo ao mesmo tempo. Eu sentado à mesa, vem minha mãe com a panela de sopa de feijão, fervendo. Minha nossa senhora. Aí a mãe começa. Ah, se comer, eu queria pedir pra você, pra você fazer pra mim um plano da Unimed. Eu preciso muito do plano da Unimed. Eu tô com um carocinho na cabeça aqui. Olha aqui, ó. Eu acho que eu tô com um tumorzinho na cabeça. Tá coçando. Não para de coçar. Eu preciso de um plano da Unimed. Me ajuda a comprar um plano da Unimed? Porque daí eu morro. Senão vão ficar, nossa, morreram. Não pagaram pra mim a porra de um plano da Unimed. Eu preciso de um plano da Unimed. Eu falo, mãe, isso não é tumor. Isso é um piô. Eu sei que a senhora tem piô. Era piô, caralho. É um plano da Unimed. Eu preciso. A mulher aqui de baixo tem plano da Unimed. Eu quero ir pro Ciro Libanês. Eu falei, que Ciro Libanês? É o vejo do jornal. Ninguém morre do Ciro Libanês. Eu quero ir. Eu quero um plano da Unimed. Eu preciso de um plano da Unimed. Eu falei, mãe, eu sou um pouco aí. Vim Fernando, meu primo. Ao mesmo tempo falei, mas eu compro pra ele dar uma bicicleta. Eu usava muito na bicicleta. Furou pra minha bicicleta. Mas primeiro eu que sou a mãe dele. Eu preciso de um plano da Unimed. Você não é parra nenhuma dele. Você é primo dele. Eu sou a sua mãe. Eu preciso de um plano da Unimed. Nessa hora, Flávio, aí falei, o amigo nosso achou um dinossauro. Falei, dinossauro? Aí Carlos Erivel falou, bicho, não sabe quem virou viado. Aí a Fabrícia falou, eu acho que eu tô inchada. Eu falei, inchada? Deve ser de menino. Eu falei, que menino? Minha mãe falou, esquece, eu preciso do plano da Unimed. Eu falei, ô, porra, para aí, caralho. Um por vez. Prioridades. primeiramente, senhoras e senhores, prioridades. Quem virou viado? Aí o cara falou, o filho da Neuza? Eu falei, o filho da Neuza? O marmão foi o mais velho. Ele falou, do meio. Eu falei, o do meio virou viado. Minha mãe, não, ele não virou viado, não. Só porque ele não usa batom e dá o cu. Eu falei, precisa mais alguma coisa? Qual que é o catálogo de viado que a senhora tem? E a Fabrícia, eu tô inchada. Eu falei, rapaz, fique quieto. E minha prima, pequenininha, não tinha pedido nada à criança. Oito anos, ela pulando. eu, 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 eu. Eu falei, fala, caralho, o que é que tu quer? Eu quero ser branca. Eu juro, eu quero ser branca. Falei, nossa, família, não tem ninguém branco, não, caralho. Aí minha mãe solta pra mim, fala, tu quer ser o Michael Jackson? Falei, mãe, o que é que ia ver o Michael Jackson pra menina querer ser branca? Aí ele falou, o Michael Jackson ficou seis anos na geladeira pra poder ficar branco. Deu na rádio. Eu falei, mãe, que conversa é essa? Ela falou, sim, o Michael Jackson ficou seis anos na geladeira. Só saía pra cantar. É que ele tinha um plano muito bom de andar no médico. Nessa hora, entra meu pai. Meu pai nem mora lá. Ele se odeia, meu pai e minha mãe. Só foi pra encher o saco. Meu pai entrou, quando meu pai entrou, Fernando, do nada, dando dedada no cu do meu pai. E sempre que o Nordeste, esse negócio de ficar dando dedada no cu dos outros. Então, meu pai se sentiu ofendido, falou, fela da puta! Foi na seca, pegou uma vara, saiu correndo atrás de Fernando, fela da puta, fela da puta. Quebrou a vara nas costas de Fernando. Flau! Fernando, ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Minha mãe, nossa, ele também vai precisar, que eu pronto dar um de merda. Falei, porra, deixa eu jantar, cara. Deixa eu jantar. Meu pai foi pra acabar, cara. Acabou, todo mundo se embora, todo mundo se embora. Eu falei, graças a Deus, um pouco de paz, comi a sopa, quente com a pimenta do caralho. Fui na geladeira pegar um copo d'água, minha prima tá lá dentro. Sai, sai. 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 Sai.